Peraí, vamos filmando aqui a colocação de mais um arco, mais um aqui dos 79 arcos que vão ser instalados aqui na cidade de Caxias durante o Natal iluminado. O secretário Murilo Novaes, o secretário Zé Cláudio também estão acompanhando aqui a colocação. Vou passar ali para o outro lado para mostrar também. Os profissionais aqui vão trabalhando, colocando ali o arco, mostrar desse lado aqui. Tchau! 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 Tchau!